Oscar Estupinhan chegando e a gente vai trazer a opinião de quem entende. Nosso parceiro Joso Navales e seu canal no YouTube falou um pouco mais sobre o atacante colombiano que tá chegando no esquadrão. Bora que bora pra mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do esquadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, se torne membro se você não for, apenas R$ 4,99 por mês. Todo mês tem sorteio de camisa oficial do Bahia, tanto no Sou Mais Bahia quanto na SMB Lives. Só clicar aí embaixo de inscrever-se na opção Seja Membro ou correr pro link da descrição. Vamos trazer aqui o que trouxe, o que falou, o que disse nosso querido Josa Navales sobre o nome que deve fechar com o esquadrão pra ser o camisa 9 do Bahia nessa temporada. Vamos lá, Oscar Estupinhan. É melhor que o Everaldo? É. É. Consegue ter uma relação melhor, mais íntima com a bola? Tem. A bola quando chega nele, chega feliz? Fica feliz quando chega nele? Se de certa forma sim, né? Mas o Oscar Estupinhan não é um jogador, por exemplo, em que a bola fica muito tempo com ele, não. É um jogador que faz muito o básico, né? A bola pintou no pé dele, ele vai tentar arrematar. Claramente que se estiver fora da área, ele vai tentar se projetar pra dentro da área, fazendo essa condução de bola, claramente. Como é que é o Oscar Estupinhan? Veja, é um jogador, gente, que tem muito do centroavante tradicional. É um jogador em que grande parte dos seus tentos foram feitos dentro da pequena área, né? Se aproveita muito bem do rebote ali do goleiro ou do vacilo dos zagueiros, né? É também um jogador, apesar do tamanho, gente, 1,82m, ele é muito bom no jogo aéreo, sabe? Muito bom mesmo, é muito forte, ele sabe usar a força do corpo pra deslocar toda a zagueirada. Consegue fazer isso muito bem. É uma das boas características do Oscar Estupinhan. Essa capacidade que tem de se livrar dos marcadores quando sobe ali no jogo aéreo. No jogo aéreo não manda muito bem, mas eu acho que tem potencial aí pra evoluir ainda mais, né? É um jogador que ele trabalha fora da área, sim, consegue trabalhar fora da área. Não é muito a dele, mas quando ele pega essa bola fora da área, se tiver alguém perto, ele vai tentar tocar. Se não tiver, ele vai tentar conduzir até o interior da área. E aí, em torno da área, gente, ele chuta. Fora da área, ele chuta também. Se tiver uma situação muito oportuna, ele vai arrematar também, né? Então, veja, ele não é um completo desconhecedor do jogo fora da área. Mas, claramente, que é um jogador talhado pra jogar, sobretudo, dentro dela, né? É um jogador, gente, que se você esperar que ele pegue essa bola no meio de campo e a conduza até a área do adversário, você vai ter problema com essa expectativa. Certamente que vai ter. É um jogador que precisa ter jogadores perto dele, se associando com ele. Ou, ainda que esses jogadores estejam longe dele. Que esses jogadores consigam fazer um passe vencedor. As coisas, portanto, é o que eu quero dizer. Precisam ser facilitadas para o Oscar Estupinheiro. Ele é um jogador que precisa muito. De que jogadores trabalhem essa jogada. Trabalhem, confeccionem muito bem essa jogada. Para entregar essa bola pra ele, sobretudo, em condição de arrematar. Não é um atleta que gosta, por exemplo, de fazer tanto parte, assim, das etapas de construção, ainda que sejam etapas finais. Ele é o cara que gosta de finalizar. Finalizar a jogada. Tentar arrematar para o gol. Então, todo o posicionamento dele, na verdade, é permeado por essa preocupação. E muitos dos seus gols também acontecem por causa disso. Além disso, é um jogador que, como eu disse, bola que entrou no pé direito, ele chuta de pé direito mesmo. Embora seja canhoto. Se a bola pintar no pé esquerdo, a mesma coisa. É um jogador muito forte. É impressionante como ele é forte. Chegou de ombro na zagueirada, já era, meu irmão. O cara vai embora. O cara vai embora para fora do campo. Ele é muito forte, o Oscar Estupinheiro. Teve convocação para a seleção da Colômbia em 2022. Antes disso, não teve. Não teve convocação para a seleção de base da Colômbia. Mas para a seleção principal, ele teve. Isso aconteceu em 2022. Quando ele estava num grande momento da sua carreira. E aí, vem uma lesão. Uma lesão muito complicada, muscular, na coxa. Que fez com que ele praticamente perdesse a temporada de 2023. Entrou em campo 11 vezes, apenas um gol. E dá a entender para os desavisados que é um jogador limitado. Muito limitado. Ele não é um craque, evidentemente. Mas limitado, ele também não é. E acho que o parâmetro aqui é melhor que o Everaldo. É até um parâmetro injusto com o Oscar Estupinheiro. É injusto. Porque ele realmente, claramente, é melhor que o Everaldo. Claramente, né? Claramente. Tem um controle maior das principais ações do que constrói um centroavante de verdade. O centroavante de verdade, ele pratica em campo algumas ações. Um conjunto de ações, né? Eu diria para você que o Estupiniano cumpre muito bem dentro disso. Evidentemente que não tem todas as grandes características. Mas tem algumas características muito determinantes aí. Que o configura como jogador importante para a equipe. Embora seja um jogador muito de área, de dentro da área. O Oscar Estupiniano é um jogador que também tem entregado aí, ao longo da sua carreira, assistências, né? Não é um número pequeno não, viu? É um número até interessante. Um número até interessante. Em algumas situações, quando ele percebe que está muito complicado finalizar, ele tenta fazer o passe. Quando ele percebe algum colega seu da equipe chegando muito, com muita superioridade ali em relação à marcação. Ele passa mesmo. Ele faz o passe. É um jogador que, no jogar ele, como eu falei, é muito bom. Dentro da área, é um bola reboteou. É dele. Ele vai guardar. Está sempre no lugar certo. É um jogador que também consegue trabalhar de forma bastante interessante esse pivô ali à frente da área. O jogador da tia é melhor? Ele sempre tem. Sempre tem. Eu, particularmente, não indicarei necessariamente o Estupiniano, não pela condição técnica dele. É porque a gente não sabe como é que ele vai jogar, já que ele já está recuperado, né? Mas aí o jogador precisa ter ritmo de jogo. O Estupiniano é um jogador que, com 1,82m, ele é brutalmente forte. Esse jogador, quando ele é muito forte, né? Ele precisa, evidentemente, de um bom ritmo de jogo para que o seu futebol consiga fluir. E esse bom ritmo de jogo para o seu lado, para o seu turno, só acontece quando o jogador está muito bem fisicamente. Ele precisa estar muito bem fisicamente para que o jogo dele comece a fluir. O Estupiniano passou um 2023 muito complicado nesse sentido, né? Muito complicado mesmo. Sobretudo porque sempre parecia não estar com um bom ritmo de jogo dentro de campo. Ele chegaria, evidentemente, prestado pelo Mendes, né? Contudo, eu acho até que tem que ser um empréstimo com opção aí de compra, né? Pode ir acerto no Bahia? Acho que sim. Eu falei aqui de algumas características dele. Quando é que ele funciona melhor? Ele funciona melhor justamente quando essas suas características conseguem se conciliar muito bem com algumas características específicas da equipe, como a chegada após o ataque, jogadores muito interessantes no meio de campo, jogadores do ataque que também conseguem auxiliar, fazendo até mesmo o trabalho de meio campista. Então, ou seja, para se aproximar do centroavante, chegar perto do centroavante, se associar com o centroavante. Ou seja, na prática ele tem tudo isso no Bahia. O Bahia oferece tudo isso para o Oscar Estupiniano. Se tem outros, tem outros, outros muito melhores, enfim. Mas o fato é o seguinte, o Bahia foi atrás desse daí, e esse daí, ele é interessante? Na minha opinião, em teoria, é interessante. Em teoria, acho que o Bahia faz muito bem em contratar o Oscar Estupiniano. É por um ano, só se não der certo, não vai ficar muito tempo aí no clube gerando ódio, gerando raiva dos torcedores, né? Na minha opinião, ele tem de tudo para ser um bom centroavante. E, evidentemente, que com esse time se ajustando muito, o centroavante vai ganhar demais. Então, nesse sentido, eu acho que o Estupiniano pode fazer realmente muita diferença no Bahia. Claro, tudo isso em teoria, mas é uma convicção que eu tenho, de que pode dar muito certo essa contratação. Então, eu indicaria, sem dúvida nenhuma, esse jogador hoje para o Bahia. Tem 1,82m, com 27 anos apenas, muito novo, né? E, ao longo da temporada, excluindo essa última, que, evidentemente, também não dá para encarar essa última temporada, porque ele ficou muito tempo ou se recuperando, ou ainda lesionado, e assim por diante. No geral, fora isso, fora essa temporada, é assim, é um jogador que tem uma média de quase meio gol por jogo. Ou seja, a cada três jogos, ali, ele marca dois gols, né? A cada quatro jogos, marca três gols. A cada cinco jogos, três gols. A cada seis jogos, quatro gols. Mais ou menos assim, né? Não, é um pouquinho, na verdade, é um pouquinho abaixo da metade. É um pouquinho abaixo. Quase meio gol, ou seja, a cada duas partidas, um gol, ou quase um gol. A cada três partidas, certamente, consegue fazer, quatro partidas, consegue fazer dois gols, certamente. Então, eu diria para você que é um setor avante interessante. Muito interessante. E, ao longo da carreira dele, ele sempre teve problema para não fazer mais gols, porque não tinha, ao lado dele, meio campo com qualidade, como tem. E vai oferecer para ele, hoje, o Bahia. Nesse sentido, para mim, em teoria, vai estar a contratação do Oscar Estupiniano. Tá bom, gente? É isso. Tá aí, rapaziada. A opinião de José Novaes, sempre relevante. A gente sempre tem que parar para ouvir. Ele já participou em algumas oportunidades de live nos nossos canais. E falou aí sobre o Estupiniano, trazendo aí, principalmente, essa característica do jogo aéreo. O zagueiro, o zagueiro, perdão, o setor avante tradicional. Aquele cara que joga na área, que define bem as jogadas e tudo mais. Tomara que eu responda, vai ser municiado, a bola vai chegar, isso é um fato. Tomara que ele saiba aproveitar com inteligência e com sabedoria, tá? Fala o que você achou também dessa contratação. O espaço está aberto aí nos comentários. E, claro, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilhe. Abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?